Não vale a pena eu Ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Vai camarote, show! E o vigilante tá Mandando a minha Não vale a pena eu Tem só três dias que ela me deixou Não vale a pena eu Seu amigo! Segura! E olha o que Pela décima vez Passando na frente da cara O confisinho me denunciara Culpa é dela De enamorado Agora eu tô Virando o sustento Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com o vigilante Pra me explicar Meu problema é muito sofrer Meu mundo querendo louvar Mas me diz uma coisa De quem é esse carro preso Na frente da cara E o vigilante tá Não vale a pena eu Três três dias que ela me deixou E o vigilante tá Mandando a minha Não vale a pena eu Três três dias que ela me deixou Atrás Quero ver Vamos rodar A bala é acabou Mas me diz que esse carro preto Busca meu amor A bala é acabou E olha o que E olha o que